Fala galera, é uma time online, se eu vejo com a análise do terceiro episódio de Joran, The Princess of Snow and Bloods E o episódio já começou com um balde de água fria, porque quem assim como eu esperava uma luta da Yuki contra a Helena Acabou se decepcionando porque não teve luta, basicamente as duas voltaram para o quartel general e a Yuki buscou explicações E na verdade a explicação é aquela que a gente já sabia Foram ordens do Yoshinobu, ele queria que a tesoureira morresse e também o filho dela Pronto, é isso, não tem explicação, Yoshinobu mandou, eles fazem, é isso E como eu falei, para o governo deixar uma mulher que nem aquela solta é muito perigoso Porque ela sabia de todos os segredos do governo, de todos os segredos das operações Então, ela livre pelo mundo, ela poderia acabar espalhando os segredos e aí a coisa ia ficar feia Então, era óbvio que o governo iria querer silenciá-la, acabar com ela E foi isso que aconteceu Lógico, a Yuki queria uma explicação, mas não tem Sim, a explicação é que o Yoshinobu mandou e ponto, é isso que ela vai ter e ela tem que se contentar com essa resposta Mas galera, fiquem tranquilos porque o episódio não foi uma decepção Na verdade, começou assim, mas o final foi muito bom E logo após essa conversa, a Yuki se encontrou com o Makoto, que é aquele cara que odeia ela e quer ver ela morta E durante a conversa com ele, ele falou para ela o seguinte Que ela devia parar de brincar de irmã mais velha se quiser matar o Janome Então, ele tinha arranjado meio que uma casa onde a Azari poderia morar e ficar segura Sem correr risco do Janome ir atrás dela Porque se o Janome descobre que a Yuki está viva Ele iria pegar a Azari para poder atrair a Yuki Então, para não acabar com os planos deles Era melhor a Yuki se separar da Azari E galera, eu tenho que falar Ele tem um pouco de razão Porque querendo ou não, a Yuki cuida da Azari Porque a Azari quer matar a Yuki E a Yuki quer ser morta pela Azari A gente já entendeu isso Só que para a Yuki não ter mais preocupações fora a Nui Seria bom ela acabar com essa história de irmã mais velha E mandar Azari embora E logicamente, ela começou a pensar sobre isso E no caminho de volta para casa Ela se lembrou do passado dela E de quando ela descobriu quem era a Janome Basicamente, ele era um pesquisador Também contratado do governo Mas que aparentemente Ele fazia experimentos em humanos Sem que o governo soubesse Ah, sério mesmo? Lógico que o governo sabia Só que o Janome descobriu a tribo da Yuki O povo dela que tinha esse poder Desde que nasceu Ou seja, possivelmente O Janome foi mandado pelo governo Para fazer pesquisas no povo Só que ele roubou a pesquisa para si próprio E para criar o seu próprio exército Eu acredito cada vez mais nessa teoria Que o Janome traiu o governo Mas que foi o governo que mandou ele Matar o povo da Yuki E lógico, a Yuki era uma criança E só se preocupou em saber do Janome Mas ela não teve a visão geral da situação De que o Janome foi lá Matou todo mundo E logo em seguida chegou o governo Ela não teve essa visão Até porque o povo dela Era um povo isolado Então o governo não ia chegar rapidamente ali Tem muita coisa para ser descoberta ainda Porque com certeza Tem várias conspirações rolando Mas logo após isso A Yuki chega em casa E vai conversar com a Zahri E vai falar que seria melhor A Zahri ir embora Porque assim ela poderia de fato Fazer a sua vingança Porque enquanto as duas convivem juntas Ela nunca vai conseguir se vingar dela E lógico, a Zahri falou que não queria Que iria ficar com a Yuki E que ela está sempre tentando matar ela Mas não consegue E a Yuki falou que Não, não tinha jeito Ela não iria começar a vingança agora Ela não teria como fazer isso E que se a Zahri continuasse ali A própria Yuki mataria ela Lógico A Yuki fez tudo isso Porque ela queria proteger a Zahri De futuros perigos A gente sabe disso Mas a Zahri não A Zahri pensou Achou que a Yuki se cansou dela E mandou ela embora por causa disso E a Yuki deu para ela um endereço Que na verdade foi uma conta que deu para a Yuki Sobre uma família que iria acolher a Zahri E também deu para ela um pouco de dinheiro E uma passagem de navio Para ela chegar até o local marcado Ou seja, possivelmente Acabaria aqui a história da Zahri E só veríamos ela de novo Lá no final do anime Com certeza E depois disso Vem a missão do dia Basicamente o limpador Que é o cara que recolhe os corpos Na verdade estão suspeitando Que ele é um traidor Então foi lá A Yuki, a Helena e o Makoto Investigar ele E na verdade sim Ele estava recebendo dinheiro do Janome E nessa hora Eles prenderam ele E começaram a interrogá-lo Mas ele não quis falar nada Falou que era tudo engano E etc, etc E galera Só um adendo Enquanto eles estavam Interrogando o cara Apareceu que a Zahri Ficou na casa daquela mulher Que entregava rabanete para ela E a Yuki Ou seja Possivelmente Vai rolar sim Alguma coisa com a Zahri ainda Vamos esperar E bom Durante o interrogatório O cara se explodiu Mas na verdade Ele não se explodiu Ele explodiu uma bomba E simplesmente desapareceu E nessa hora A Yuki e a Helena Não souberam o que fazer E saíram correndo Para um caminho Onde possivelmente O cara estaria Só que aqui vem o plot twist Na verdade O cara estava dentro do caixão E nessa hora O Makoto já sabia disso Ou seja Possivelmente O Makoto É o traidor Porque ele chegou Para o cara E falou Que ele sabe Que ele é inocente Mas que ele tem que Representar o papel dele Até o final E nessa hora Ele matou O Olimpador Ou seja Ele acabou Com as pontas soltas E ninguém poderia falar Que ele é um traidor Mas não acaba por aqui Galera Porque lá vem Outro plot twist Enquanto a Yuki E a Helena Deram conta do corpo O Makoto Foi conversar Com o chefe Da organização E nessa hora Foi revelado Que o Makoto Na verdade É uma mulher E ela simplesmente Se disfarça de homem O porquê disso Aí eu não sei Mas bom E aparentemente O Makoto Ou a Makoto Ela também Foi lá E conversou Com a tesoureira Antes da tesoureira ser morta E conseguiu Meio que O mapa do tesouro E esse tesouro Era um caderno Agora O que será Que tem nesse caderno De tão importante Para a tesoureira Escondê-lo Será Que tem o registro De tudo Do governo Galera Se for isso Com certeza Vai ser uma situação Braba Porque O Makoto Ou a Makoto Que possivelmente É o traidor Pegou o caderno Então agora Vai ter um caos Porque se entregar Para o Janome Vai virar uma guerra Vão liberar os podes Do governo E a coisa Vai ficar feia Mas galera Ainda não Acaba por aqui Como eu falei O episódio Começou um pouco Ruim Mas o final Foi muito bom Porque A cena final Foi a seguinte A Yuki Chegou em casa E lá estava A bolsa de dinheiro Que ela tinha dado Para a Zahe E junto dela Um rastro De sangue E nessa hora Dá um corte E aparece A Zahe Completamente Amarrada Sequestrada Pelo Janome E adivinhem O Makoto Estava lá também Ou seja O Makoto Trabalha Para o Janome E o Janome Também parece Saber Que a Yuki Está viva E quer Trair ela Para o seu covil E além disso Ele falou o seguinte Vamos reunir Os irmãos Ou seja Ele matou O irmão da Yuki E possivelmente Quer matar Ela também E galera O episódio Terminou aqui E terminou Muito bem Basicamente O Makoto É um traidor Mas não é Apenas um traidor Ele é um traidor E trabalha Para o Janome E além disso Ele também tem Um caderno Que pode ter Algum segredo E pelo fato De ele ter pegado A Zahe Quem sabe Ele pode manipular Também A Yuki E galera Os próximos episódios Prometem Muita confusão Porque é aquilo Que eu falei Possivelmente Uma hora A Yuki Irá descobrir A verdade Sobre o que Aconteceu Com a vila dela E nessa hora Quem sabe Talvez Ela acabe Virando Inimiga do governo É possível E cara Eu acredito Que irá acontecer Mas bom O episódio Foi esse Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe seus amigos E é isso galera Valeu Falou